Lucas Lembecker, de 75 anos, matou a companheira Leonilda Lembecker, de 71, a facadas. O crime ocorreu na madrugada de sábado. Uma vizinha da família acionou os bombeiros. Ao chegarem no local, as equipes de socorro encontraram a mulher sem vida. Ela tinha um corte no pescoço. O homem estava agitado e com um corte nos braços e no pulso. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu e morreu. Ainda no sábado, em São Lugero, por volta das 8 horas da noite, um homem de 37 anos ficou ferido com golpes de faca. O autor da tentativa de homicídio, um rapaz de 21 anos, foi preso minutos depois pela polícia. Ele foi encaminhado à delegacia de Braço do Norte. A vítima teve perfurações no peito e nas costas. Foi encaminhado ao hospital de Braço do Norte e não corre risco de vida. Na madrugada de domingo, uma criança de 9 anos morreu vítima de um acidente de trânsito na BR-101 em Jaguaruna. Outras cinco vítimas foram socorridas pelos bombeiros. Três em estado grave, entre elas o pai da menina natural de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, chovia muito na hora do acidente e um veículo de Jaguaruna, que transitava no sentido norte, aquaplanou na pista e colidiu no carro da família Gaúcha. Em seguida, um caminhão tentou desviar dos veículos e tombou na pista. Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas vítimas fatais na noite desta segunda-feira na SC370 em Grão Pará. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, uma das motos invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente em outra motocicleta. Gustavo Borba, de 22 anos, natural de Braço do Norte, e Adilson Claudino, natural de dois vizinhos no Paraná, morreram na hora. A namorada de Gustavo, que estava na garupa da moto, foi socorrida em estado grave ao Hospital Santa Terezinha de Braço do Norte.